Oi pessoal, eu sou a Brenda e no vídeo de hoje vou falar sobre o Zumbix. Se você está pesquisando sobre esse produto e quer saber se ele realmente funciona e se vale a pena investir, assista esse vídeo até o final para obter todas as informações. Vou explicar se o Zumbix é indicado por médicos e se tem boas referências, por isso fique até o final para saber tudo e não perder nada. O Zumbix é um produto em cápsulas relativamente novo no mercado, que promete ajudar a eliminar os zumbidos no ouvido. Muita gente que tem esses problemas de audição encontra dificuldade em ouvir por causa dos zumbidos, que são bem incômodos e busca tratamento. É essencial procurar tratamento e atualmente existem opções eficazes e recomendadas por médicos. Tenho pacientes que usaram outros produtos e tiveram resultados incríveis, melhorando muito a qualidade de vida. No entanto, o Zumbix ainda é novo e tem poucas referências de pessoas que tiveram resultados. Não podemos afirmar com certeza a sua eficácia e também não há muitas recomendações médicas, então acredito que ainda não seja a melhor opção para o seu tratamento. Recomendo sempre escolher tratamentos com produtos que já estão há um tempo no mercado, que sejam naturais, aprovados pela Anvisa e que garantam resultados. Além disso, é importante verificar depoimentos de outras pessoas que compraram e realmente tiveram resultados positivos. Existem produtos no mercado que são referências para melhorar a audição e que são melhores que o Zumbix. Um produto que sempre indico para os meus pacientes no consultório e que muitos já tiveram resultados incríveis é em gotas. Diferente do Zumbix, esse produto é natural, recomendado por médicos, aprovado pela Anvisa e não traz efeitos colaterais. Ele não só resolve o problema do zumbido no ouvido, mas também ajuda a prevenir doenças auditivas, melhorar o sono e trazer outros benefícios. Se você sofre com insônia por causa dos problemas auditivos, esse produto vai ajudar bastante. Como é natural, qualquer pessoa pode tomar sem preocupação. E no site oficial, há vários depoimentos de pessoas que tiveram resultados positivos após usarem o produto. Ele alivia os sintomas de forma definitiva, reduz a inflamação e ajuda a eliminar a cera do ouvido, que muitas vezes causa problemas auditivos. Os ingredientes naturais desse produto ajudam a proteger o ouvido de infecções e a aliviar a pressão. Ele é fácil de tomar, tem uma absorção rápida e um gosto agradável, pelo menos segundo o que meus pacientes relatam. Recomendo que faça o tratamento por no mínimo 3 meses, que é o período indicado para ver resultados. E compre sempre no site oficial do fabricante, pois há muitos sites enganosos vendendo o produto. Vou deixar o link do site oficial na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário para facilitar. Se você está comprando para você ou para alguém, como por exemplo seus pais ou avós, esse produto é eficaz e qualquer pessoa pode tomar. Por isso, recomendo fortemente, pois tem mais referências no mercado. Espero ter ajudado com essas informações. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo. Fiquem com Deus e até mais!